Olá uricinhos, olá shadows, olá shadowzinhos pretos e vermelhos, aqui quem fala é o tio Pedro, Sonic é o The Hat Rock Vim trazer o vídeo de hoje sobre a teoria de ontem, eu quis falar o aviso de ontem Eu não assisti, eu não participei, então eu vi a notícia que bombou que aconteceu ontem Eu vi ontem que eu fiz até um vídeo anteriormente que você pode até passar lá E também tem a participação do Tails Gamer O vídeo de ontem é que a data do trailer confirmada que vai lançar o trailer do Sonic 3 vai ser dia 20 de junho de 2024 E eu vi outras notícias também que também teve um poster de um caminhão do Sonic 3 ou filme Que tem o trailer por dentro do caminhão Eu vou mostrar aqui que está até na capa do vídeo que eu coloquei ontem que é oficialmente Aqui galera, está aí o caminhão do trailer do Sonic 3 ou filme, que está por dentro Esse poster é oficial, não é fake, não é fake new, não é nada Então está aí a foto oficial E eu vi dizer que tem as palavras que eles colocaram bem aqui, que já até vi na minha... que já até vi Isso aí galera, são... isso aí que vão estar no trailer O que estão dizendo... eu vi no trailer... eu vi que estão dizendo aí que o Sonic... vai ter no trailer vai ter o Sonic vs Shadow lutando no Prezus Que vai ser murro e soco E uma pergunta que não quer calar O que aconteceu com a Amy? Por que não confirmaram ela? O que está... o que está nesse... nesse trailer? Só o Sonic, o Tails, o Knuckles, o Robotnik... só o Shadow Parece que a Amy pode aparecer, se eu não me engano Porque... parece que é um personagem surpresa Como ela... já que não apareceu em Sonic 2 Dá pra ver nos créditos do Sonic 2 que ela apareceu mesmo Parece que a Paramount removeu e decidiu colocar no terceiro filme E também... o que vocês acharam desse vídeo? Eu achei muito bom É que gente, me desculpa se tu for alguma coisa Me desculpa teus games, eu acho que você está aí Me desculpa por pegar o seu vídeo ontem porque... Gente, é porque ontem teve prova pra mim Prova do colégio Sabe que eu estou no terceiro ensino médio E não tenho como fazer vídeos direito Que é muito trabalho Eu não sei como vai ser pra mim Mas eu quero continuar no meu canal E se vocês quiserem... se vocês gostaram dessa notícia Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações E falou! Tchau galera!